Fala, galerinha! Estou aqui para falar de um filme, esse filme eu recomendo para você ver com toda a sua família, um filme que eu tive que estar de óbios escuros porque eu já chorei, derramei todas as lágrimas e todos os líquidos que tinha no meu corpo, tive que pegar o rodo e puxar toda a água da sala, do sofá, deu um trabalhão danado, porque realmente o filme é muito, muito bom. Estou falando aqui do filme My Life, ou seja, Minha Vida, dos criadores de Ghost, quem viu Ghost lá do outro lado da vida, esse então seria, digamos, dois, mas muito bom de se ver, cara, lindo, uma história de amor, de romance, uma história muito, muito triste e o que é que vai acontecer? Sua família vai ver, vai chorar, 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 vai te trazer uma depressão, uma ansiedade, choro, choro, o tempo todo, você vai chorar a cada cena, você vai se emocionar, você vai se descabelar, você vai se entristecer, mas no fundo de tudo isso, vai trazer uma coisa boa e gostosa para a sua vida, da gente aproveitar a cada momento que temos aqui nesta terra, que depois que nós morremos, nada a gente pode levar, nem dinheiro, nem fama, nem riqueza, nem bens, nada disso vai importar, depois que nós estivermos mortos, no tubo, no caixão, a gente não vai levar nada daqui, entendeu? Não adianta ser famoso, não adianta o seu dinheiro, o seu poder aquisitivo, a sua melhor vaga no seu trabalho, querer passar a perna, passar a frente, passar a perna em todo mundo para conseguir status, porque como a doença vem, meu irmão, quando a morte chega à porta, não adianta. Então esse filme tem essa mensagem, desse grande empresário, que desde pequeno tinha vergonha dos pais, saiu do lugar onde ele morava, mas era um garoto muito saudável e pediu a Deus para ele conseguir ver, pelo menos o filho dele, que ele sabe em estado terminal de câncer. Ele era um empresário e ficou muito doente e quem sofreu muito nessa história foi a esposa que estava sempre ao lado dele, apoiando, querendo a cura dele e ele orou a Deus em uma oração profunda, olhando para o céu pedindo que pelo menos ele visse o seu bebê, que a sua esposa estava grávida. Mas tinha um problema que ele não conseguia perdoar os pais. A família, por ser pobre, ele tinha vergonha dos pais, mas na verdade ele tinha vergonha deles, porque ele sempre amava os pais. Ele achava que os pais não tinham tempo para ele. Mas eu não vou contar muito filme, vale a pena você assistir, procura aí, deve ter. Quem quiser pode falar comigo que eu mando para vocês. Então, é com a Nicola Kidman e o Michael Kidman. É um filme maravilhoso e vale a pena você assistir. My Life ou Minha Vida, dos criadores de Ghost, do outro lado da vida. Muito bom esse filme, chorei pra caceta, chorei muito. Imagina uma coisa que eu vou levar, que agora eu vou aproveitar mais a vida. Eu vou aproveitar a cada minuto, a cada fôlego que Deus me deu para fazer aquilo que eu quero fazer e não deixar o trabalho, as coisas me envolverem e não ter tempo para a minha família. Então, esse filme vai direto ao seu coração. Tenha tempo para a sua família. Seja feliz. Ame. Ame. Diga a cada momento que você ama a sua família. Que você sempre quer estar do lado dela. Porque depois que você morrer, não adianta mais nada. Grande abraço, pessoal. Recomendação dessa semana. Assista esse filme, My Life, Minha Vida. E muito choro, muito choro, muito choro. Mas também você vai tirar uma palavra positiva desse filme. Em aproveitar aquilo que Deus te deu. A vida. E tenha uma vida com abundância. E seja mais amável com as pessoas. Ame mais. Cuide mais. Não seja presunçoso. Não seja egoísta. Não queira humilhar as pessoas. Porque depois que você ficar doente, não adianta nenhum dinheiro no mundo para comprar a sua saúde. E não adianta nenhum dinheiro do mundo para comprar a salvação no céu. Então, esse filme traz essa mensagem. Lindíssimo. E vale a pena você conferir. Valeu? Um abraço. Como o filme é ruim, eu jogo no vaso. Esse filme aqui vai para a minha estante lá ficar guardado. Um abraço. Tchau, tchau.